Parabéns mamãe, Pai de Deus, muitos anos de vida, te amo muito, parabéns pra você, você é o amor das nossas vidas, parabéns pra você, nessa data querida, muitas vezes... Pai de Deus, mamãe, que eu, tudo bem, bom dia, Deus abençoe você, hoje é uma data muito especial pra você, né, esse aniversário, que Deus me abençoe, que tudo de bom pra você, muitas felicidades, que Deus dê muitas vitórias a você, estamos muito felizes por o seu dia, né, que é hoje, que você aí aproveita bastante esse dia, que Deus está ali com você dentro, né, dos seus filhos e suas filhas, meu irmão. Um beijo, meu, de Renato, de Clarice e Alice, elas ainda estão dormindo, por isso que ela não está falando aqui, viu, mas depois eu gravo um vídeo com elas, pra mandar aí os parabéns pra você, viu, um abraço e um beijo pra você. Pai de Deus, uma Raquel, feliz aniversário, que Deus abençoe, continue derrubando chuva de bênção na sua vida, na sua irmã, Rodrigo, nas suas filhas, e que Deus continue abençoando vocês. Deus abençoe, hoje é isso. Hoje mais uma primavera se inicia, e meus parabéns, hoje vai para a nossa irmã Raquel, esposa de um grande amigo meu, que Deus abençoe, cumpra o desejo do seu coração, e pra sua meditação vai o salmo 90, verso 12, onde diz, ensina-nos, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira, que alcancemos um coração sábio. Que Deus abençoe, e que cumpra o desejo do teu coração, meus parabéns, feliz aniversário. Raquel, feliz aniversário, soube que você está fazendo ano hoje, e agora estou mandando vídeo daqui de casa, desejando a você muitos anos de vida, saúde para você, suas crianças e para o seu esposo, tudo de bom. Feliz aniversário, feliz aniversário, que se prolonga por muitas e muitas datas na presença de Deus, das Deuses. Oi, meu amor, feliz aniversário, cunhada, a gente te ama, viu? Mãe mandou um beijo, depois ela vai falar com você. Parabéns, meu amor, feliz aniversário para você, que Deus tenha muita saúde, muita felicidade, que Deus lhe guarde, lhe proteja, e que seja sempre essa menina maravilhosa, com o coração bom, com esse sorriso lindo que você tem. Te amo, feliz aniversário, viu? É nóis. Olá, Raquel, tudo bem? Eu e Calciune, estamos passando para te desejar um feliz aniversário, que Deus te abençoe e te ilumine, que essa data se repita por muitos anos, que você consiga realizar todos os seus sonhos, e que Deus abençoe você e toda a sua família. Raquel, eu e Abel adoramos a sua família, vocês são um casal que mora em nossos corações, te desejamos tudo de maravilhoso, e seus sonhos sejam todos realizados. Muita saúde e amor, e sua família mora em nossos corações. Beijo, feliz aniversário. Tchau, feliz aniversário. Terezão, parabéns pelo seu dia, feliz aniversário. Que o Senhor te ajude muito, que você realize todos os seus sonhos, que você continue sendo uma pessoa íntegra que você é, que a gente possa viver muitos momentos juntos, e que você engravire novamente, que você seja muito feliz, rica, e quando fica rica, lembre-se de mim, a gente ama você, você ama nosso coração. É, eu faço dela as minhas palavras, tá? Deus abençoe muito, continue com esse coração gigante, que Deus abençoe muitos anos de vida, felicidade, dinheiro, saúde, tudo de bom, que Deus te proteja sempre, tá? Deus abençoe, feliz aniversário. Feliz aniversário, Tereza!